Aplausos 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 Oplaus Another Aplausos Aplausos Peas Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. . 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 de plís-u finále mistrovství Evropy z roku 2012, no qual se tivêzil německý reprezentant. Aqui, em Praze, na Mezinárodní mistrovství České reprezentant, vemos realmente o espiço de Europa, com o que se ainda mais bate. A snad, para vocês, que não estão aqui, vamos começar com 10 minutos de ráno, então, todos os convidem seus conhecidos e fanáticos de Edmonton, para que vocês possam olhar para o espiço de Edmonton. E claro que...